Olá! Para turminha de musicalização, hoje nós vamos fazer uma atividade aqui, realizar uma atividade bem de brincadeira, só que com a flautinha doce, tá legal? Com a flautinha doce, né? Nós vamos tocar a música A Fazendinha do Mundo Bita, nós vamos usar só duas notinhas, Lá e Si, tá? Nós sempre temos que pensar no... O papai, a mamãe, o irmãozinho, pode pegar a colherzinha e bater aqui, uma panelinha, um baldezinho e vocês já vão tocar aqui, então vai ficar assim, prestem atenção! Música 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 Vocês podem brincar com as notas Lá e Si, os dois dedinhos fechados, do jeito que vocês quiserem, sempre tentando respeitar, um, um sim, um... tá, 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 tá. Música Se divirtam, se divirtam.